O nosso programa nessa emissora tem o apoio importante da Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Você sabia que a Ultrafarma, além de vender medicamentos mais baratos de fato, tem uma parte das suas vendas revertidas para a evangelização? O programa Encontro com Cristo agradece o carinho do seu Sidney Oliveira e a importante contribuição da Ultrafarma. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Prepare-se para o grande louvor Encontro com Cristo no Carnaval. Maria passa na frente. Você será coberto com o grande manto azul da Virgem Maria com chuva de graças. Teremos a presença da querida irmã Zélia, animação de Marília Melo. Um dia de pregação da palavra de oração pelos enfermos e grandes milagres. Dia 19 de fevereiro, das 8 da manhã às 17 horas, no ginásio municipal de Itapecirica da Serra, Avenida Dona Anila, Rua da Delegacia. Venha com a sua família, seus amigos e organize a sua caravana. Escreva também no nosso site. Para mais informações, telefone para 0 operadora 11 4667 4353. Quero encontrar com você. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com Cristo. Deus com toda certeza estará inspirando você para que este dia seja um dia especial de graças. Deus ama você. Santa Teresinha nos diz, viver de amor é navegar sem cessar, semeando a paz, a alegria em todos os corações. Peçamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Você já teve a experiência de, aparentemente, não ter respostas de Deus para a sua oração? Eu tenho a certeza que sim. E neste momento, talvez você ficou decepcionado, começou a perguntar, por que eu não tive a resposta? Por que Deus não me ouviu? Eu quero convidar você a permitir que o Espírito Santo abra a sua mente e o seu coração para entender. Não existe uma só oração que Deus não responda. Se nós estamos em conexão com Ele, se nós estamos vivendo a sua palavra, temos que crer. Deus responde. Nós vemos isso em dois exemplos da Sagrada Escritura. O primeiro está em Mateus, no capítulo 21, versículos 19 e 20. Vendo Jesus uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas. E disse-lhe, jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. Portanto, aqui nós vemos o efeito da palavra. Quando a gente crê e toma posse daquilo que Deus está falando, se realiza, acontece. Porém, nem sempre, imediatamente. Aqui em Marcos, no capítulo 11, versículo 20, nós temos uma explicação que completa o versículo que agora nós ouvimos. No dia seguinte pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Mas, repare, a figueira só morreu de fato no dia seguinte. Ela havia secado, mas ainda não existia o sinal de que ela havia morrido. E é aqui que nós entendemos esta verdade. Às vezes, parece que Deus não está respondendo. Este é o momento da fé. Agir pela fé. Enxergar aquilo que não vemos, mas crer que isto se realizará porque Deus é fiel. É aqui que eu quero despertar a sua fé e pedir ao Espírito Santo. Entra lá onde existe decepção, ó Espírito Santo. Entra lá onde parece que existe a demora para esta resposta. E creia, aquele seu pedido para a sua vida pessoal, familiar, profissional, relacionamento com as pessoas, a vitória contra algum vício, ou para que portas se abram, enxergue, creia, ande com esta certeza no coração. E você descobrirá. Deus, responde. Deus vem em nosso socorro. Ele é a nossa força. Ó Deus, eu estendo as minhas mãos sobre estes Teus filhos para que milagres possam acontecer, para que se realize o impossível em suas vidas. Amém. Que você agora possa dizer, em nome de Jesus, eu creio que já está acontecendo. Aqui é seu lugar, encontro com Cristo. O palco hoje, de frente com Jesus, me vinha muito forte no meu coração, que é muito gratificante a gente ser sócia do Encontro com Cristo. Pela oração do Padre Alberto Gabarini, que isso ajuda a gente. E eu gostaria, no meu coração, que vinha para que essa assembleia toda soubesse disso. Você tem sido tocado pela mensagem de Jesus no nosso programa? Então, eu estendo a minha mão para você. Ajude-me. Ajude-me a manter no ar o programa Encontro com Cristo, com quanto você puder ajudar. E assim, eu vou continuar entrando em sua casa com esta mensagem de bênção. A bênção da água com o Padre Alberto Gabarini. Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade, em casa ou no hospital? Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes e precisam também da bênção de Deus? Por isso, se você está doente, não se sinta sozinho. Neste momento, Deus está te visitando para te abençoar. É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecirica da Serra para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, neste momento, eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital. Estendo as minhas mãos sobre aqueles que cuidam também dos enfermos. Eu peço, derrama a saúde do Espírito para que tenham fé viva. Derrama a saúde para as emoções, trazendo confiança. Derrama a bênção para a saúde do corpo, porque tu és a fonte da saúde. E abençoe e santifica esta água para que todos aqueles que dela beberem possam receber o medicamento espiritual para a sua enfermidade. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria! Quem já não precisou de uma oração de cura e libertação? O Padre Alberto Gambarini organizou nesse livro diversas orações para que todo cristão possa estar preparado nos momentos de necessidade. Um livro simples e prático que será o seu apoio em qualquer situação. Mais de 500 mil pessoas já estão usando esse livro. São orações milenares que já foram fonte de milagres na vida de muitas pessoas. E hoje pode ser para você também. Adquira o livro orações de cura e libertação no site lojaencontrocomcristo.com.br pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 e também nas melhores livrarias. Aqui é seu lugar Conto com Cristo